Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje o vídeo é sobre os personagens mais odiados dos games. É isso aí galera, pra você que também acha que tem muitos personagens que não precisava ter existido, já deixa o seu like aí agora, porque o vídeo vai ser só sobre isso e o seu like ajuda o canal pra ter del. Pessoal, esse vídeo não é pra falar exatamente sobre vilões, inimigos e etc, que estão no jogo realmente para te atrapalhar e te fazer passar nervoso. Esse vídeo é pra falar sobre pessoas que estão ali pra te ajudar, mas acabam piorando a sua situação. Da lista inteira que eu vou passar aqui, eu resolvi colocar apenas um vilão, porque esse vilão é realmente um cara que estressa a nossa jogatina durante o jogo. Mas ele vai ficar mais pra frente, agora eu vou começar normal na ordem da minha lista, que está aqui no meu notebook, porque eu não tenho cabeça suficiente pra lembrar de todos. Em primeiríssimo lugar em nossa lista temos Ashley de Resident Evil 4! Cara, fala pra mim se essa menina não irritou você também. Mano, é impossível você ter passado o jogo todo sem passar nervoso com ela. Ou ela está sendo sequestrada, ou ela está com medo, ou ela tem que fazer alguma missão sozinha e não tem arma nenhuma, ou você tem que esconder ela pra poder fazer alguma coisa. Qualquer uma dessas situações, ela vai te gritar. Cara, tudo bem, ela não é um personagem feito para te ajudar no jogo. Porém, ela é um personagem que se não existisse, não existiria o jogo. Afinal, tudo isso só aconteceu porque o Leon é um agente secreto do governo e vai buscar a filha do presidente. Só que, ela é muito burra, cara. Ela é muito burra. Tem hora que você está andando, você vai sair correndo, ela para e faz o quê? Agacha. Agacha e fica esperando alguém pegar ela porque ela ficou com medo. Mas o que realmente irrita nela não é o fato dela ficar com medo, ficar parada, ficar agachada. O fato é que toda hora você ouve o grito dessa mala na sua cabeça durante o jogo todo. Mano, fala sério, velho. Insuportável lembrar da Ashley. Em segundo lugar em nossa lista temos... Kyle Madigan de Parasite 2. Esse já é um personagem que entra no jogo para te ajudar. Esse jogo é um jogo no estilo Resident Evil, para quem não conhece. Resident Evil 1, 2 e 3 de Playstation 1. Vocês estão ligados? Aquele um que tem a câmera por cima, pá. Então, já é um jogo from the hell de difícil e de susto. Aí, finalmente, na hora que chega um cara que você fala Esse cara vai me ajudar. É um cara que tem panca. É um cara que tem coldre pendurado na cintura. Esse cara manja, velho. Esse cara vai ajudar o bagulho. Só que não. O que esse cara faz? Você tem que passar a cuidar da vida dele, que é minúscula. E sério, cara. Eu não sei pra que ele tem uma arma. Tá aquele zum, 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 bicho pra tudo que é lado, gente. Atirando, bicho pegando, não sei o que e tal. O cara fica parado olhando pros bichos ou olhando pra você, enquanto você atira. Vamos lá. Vamos lá. Como é que fazemos isso? Ele pega a arma dele e dá um ou dois tiros em algum bichinho. É um homem, policial, tá contratado para fazer isso, destruir bichos. E mais, para te ajudar no jogo. Mas não, cara. Ele faz questão de fazer a vida dele acabar e dar um game over. Porque se ele morre, é game over. Em terceiro lugar em nossa lista, temos o primeiro vilão. Nemesis. É isso mesmo que você tá ouvindo, cara. O Nemesis é aquele tipo de vilão que ele não é só apelão. Que ele é extremamente difícil de matar. Ele é aquele vilão que colocaram no jogo pra te dar raiva. Chega um ponto do jogo que você nem tem mais medo dele. Você tem ódio. Porque lá pro fim do jogo, todas as portas que você abre, ele sempre vai te perseguir. Você pode passar por 30 portas diferentes e se esconder dentro de um safe zone, entendeu? Na hora que a câmera muda de lugar pra não mostrar a porta que você entrou, mudou a câmera, você já escuta. É isso mesmo, cara. Você acha que não dá raiva? Você ficar, sei lá, a última uma hora de jogo, todas as telas que você passa e você escutar o bicho gritando atrás? O problema não é nem o negócio de você assustar ou de qualquer coisinha. O problema maior, mano, é você saber que o tempo todo você vai ter que ficar correndo e sem enroscar em nenhuma parede ou muretinha que tem no meio do cenário. O próximo da lista é Nave de Zelda. Pra você que não sabe quem é a nave, eu não vou nem precisar falar, simplesmente veja isso. Fala aí se isso ainda enche o saco, velho. Você tá de boa andando pelo cenário, aí você fala, ah, eu vou dar uma espadada ali. Eu vou correr e vou pular por cima desse penhasco agora. Eu quero pegar essa pedra aqui. Quer saber? Eu não quero fazer mais nada, eu vou embora. Mano, para de falar comigo, velho. Para de mandar ouvir as coisas, deixa eu jogar. E agora, pra fechar com chave de ouro, porque esse ganha de qualquer um. E o troféu de mais irritante de nosso vídeo é... Baby Mario! Ai, minha garganta, caralho. Yoshi Island. Eu fiz live desse jogo agora, tem aí no máximo. Comecei há um mês e meio, terminei há uma semana ou duas atrás. Mano, não existe algum personagem mais irritante do que esse Baby Mario. Qualquer riladinha que você leva ou qualquer bosta que acontece no jogo, ele sai berrando. Mano, existe alguma coisa mais irritante do que um bebê chorando. Agora imagina isso, o jogo inteiro. É sério, cara, não dá. E pra quem não jogou Yoshi Island, tem aí o link na minha descrição. Você pode jogar esse jogo agora e testemunhar o que eu estou dizendo agora. Vai ter um ponto que você vai desistir do jogo porque você não aguenta mais ouvir o Mario chorar. Isso é fato, é fato. Beleza? Eu não estou aqui para criar perspectivas de vista. E pra você, existe algum personagem que é mais irritante do que estes? Ou então mesmo que não seja mais irritante? Você lembra de algum personagem que também é irritante e eu nem falei nesse vídeo? Já deixa aí embaixo nos comentários, deixa o seu like aí pra ajudar e compartilha com seus amigos. Porque esse tipo de vídeo que tem que ficar colocando um monte de palhaçada no meio, é muito chato de editar. É isso aí, valeu. Falou! Nossa, tem que comprar o Playstation 4 Pro? Ou então, nossa, o Xbox X também tem que ser comprado, não sei o que lá. Vamos analisar os fatos. Nós já temos o Xbox One e o Playstation 4. O que muda entre o Playstation 4 Pro e o Playstation 4 em qualquer jogo, tanto de navegador quanto de computador mesmo, que não aceite controles USB? Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é plugar o seu cabo USB aqui no computador. Tranquilo? Pluguei!